A gente conversa com o pastor Etenil, assumindo a vaga de vereador no lugar do vereador Tom Santos. E o papel do vereador agora, o que a população pode esperar do vereador Etenil, o pastor Etenil? Ó, meu amigo Paulo, bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, e quero desenvolver esse papel, né, do vereador. É, louvadeus pela vida do meu amigo Tom Santos, que me concedeu essa oportunidade, foi um combinado, né, no período eleitoral, né. Então, chegou o meu dia, meu dia, né, são 60 dias de estar aqui. Eu quero dizer à população de Presidente Duda, eu queria ir trabalhar incansavelmente, né, buscando a melhoria do povo, da cidade, do interior. E nós vamos continuar nesta luta, né. Pra mim foi o primeiro dia, mas foi muito gratificante, né, estar ao lado dos amigos, ombreado com todos vocês, da imprensa. Enfim, toda a equipe que faz parte deste governo, né, então pra mim é muito gratificante. Eu só tenho que louvar a Deus por tudo, gratidão, gratidão mesmo por essa oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal de Cidade Presidente Dutra pra desenvolver um trabalho pra que eu venha agradar o povo, né, que a gente possa vir ombreado com os colegas vereadores, fazer o melhor, né, pra Presidente Dutra e nós ver Presidente Dutra cada dia mais desenvolver, porque nós temos, né, uma equipe capacitada, nosso prefeito está trabalhando incansavelmente junto com o vice, né, então isso é muito gratificante. Todos os secretários, enfim, e vamos em frente porque eu creio em dias melhores, né, em nome de Jesus. O senhor já chegou entrando numa questão que foi discutida aqui na sessão, que é a falta de água. O senhor já sugeriu pra presidência convocar a direção da Caema. Sim, é, Paulo, é verdade, a gente sempre, eu moro na Vila Militar há 23 anos, sempre nós temos esse problema de água, né, então como esse problema de água é muito grande, né, então o povo lá onde eu moro na Vila Militar já começaram em casa, cobrar, pedir, que a gente poderia questionar, pedir água pra Presidente Dutra, especialmente pra Vila Militar, que é um dos bairros mais assolados, então eu já prometi que vou levar uma resposta pra população da Vila Militar e de Presidente Dutra de água, se for preciso ir na Caema, falar com o gerente, como já foram os colegas vereadores, se for preciso ir outra vez iremos lá, mas eu quero levar uma resposta positiva pra Vila Militar e toda a Presidente Dutra da água, uma água melhor, porque a água é vida, então temos que lutar e eu creio que dentro desses 60 dias que aqui eu vou estar, vou lutar por a água de Presidente Dutra e os demais, né, problema que nós temos que buscar e rendificar pra que possa acontecer dias melhores pra o povo, que o povo merece, né, o povo abençoado de Presidente Dutra e do município. Muito obrigado, meu Paulo.